E aí, people! Começando agora, vamos lá no Capacho, no segundo vídeo de Plants vs. Zombies. Se você não viu o primeiro ainda, que é a introdução para esse vídeo, você vai clicar nesse link que vai aparecer agora. E vai lá, vai lá dar uma olhada. Enquanto carrega a tela aqui, você clica no vídeo. Está vendo aqui? Mostrando aqui na tela. Olha que lindo. É assim mesmo. Clica nele e aí você vai voltar para o vídeo anterior. Agora, se você já viu o vídeo anterior e já deu um like nele, já compartilhou, aí sim, você pode estar nesse vídeo assistindo com a gente. Vamos jogar aqui de Soldado para o meu próximo nível de Soldado. Esses piques que dá aí é porque tem pessoal falando e eu esqueci de bloquear. Derrube três lados de plantas com a CPG, destrua de cinco. A gente vai ver isso lá. Vai. Vamos tirar aqui. Colocar no silenciador. Não está muito lotado o servidor. Eu acho que é silencioso. Não é silenciador. Aqueles objetivos lá. Derrube três lados de plantas com a CPG, que é a minha habilidade número três, aqui embaixo no canto da tela. Are in Port, destrua cinco Cacto Drones. Os Cacto Drones são drones que só engenheiros têm. Então, os zumbis... Engenheiros não. Os Cactos, desculpa, gente. É porque do lado dos zumbis são os engenheiros que têm os drones. Do lado das plantas são os Cactos. Os Cactos têm os droneszinhos lá, que é tipo uma cebolinha que voa, pode atirar. E ele também tem uma segunda habilidade que dá um dano bacana. Derrubador de plantas, derrube cinco carnívoras. Eu vou focar nessa aqui, de derrubar as carnívoras e derrubar três vasos de plantas com a CPG, quando eu achar um girassol. Tá? Vamos lá. Olha ali, ali já tem uma carnívora, foi marcada no mapa, porque está enfrentando algum. Foi lindo, mas não matou. Que coisa, hein? Agora sim. Nossa, o pau está quebrando já. Vamos andando aqui, eu já usei as habilidades ali. E já vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, ó. A primeira ali, ele dispara uma nuvem de fumaça que causa veneno. Essa nuvem de fumaça que causa veneno, ela também contamina essas plantinhas que a gente tem que derrubar com as CPG, que é tipo um lança-granada, minha habilidade número três que eu já disse, né? E ele acaba murchando o vasinho de plantas. Esse vasinho de plantas que é da... Vamos ver se a gente mata aquele lá. Aproveitar que a gente está sendo rilado aqui, ganhando vida do cientista. Olha, não morre. Agora foi. Olha ali, olha ali. Ai, ela é pra lá, meu. Já que destruiu? Deixa eu ver se era isso mesmo. Ah, era pra derrubar com as CPG, mas não morreu. Ai, ai, ai. A carnívora. Com ela é uma só. Se você não matar, e ela te... te engolir ali... Ela foi recarregar. Ai, ali tem um companheiro nosso ali, um engenheiro. Nossa, cadê? Cadê? Calmaria agora. Só zumbi que tem pro lado de cá. Vamos ver se a gente... Ó. Passou aqui antes para a ervilha. A gente não tem bônus agora pra ela. Meu foco agora pra poder subir de nível. Ai, meu Deus. Estou tomando de todos os lados aqui agora. Achei. Não, que eu achei. Mas matei. Tá vendo, bobão? Vai pegar o vovô desprevenido. É isso aí, ziquinho. A segunda habilidade ali É tipo o jetpack Onde ele dá um impulso grande Enquanto ele estava distraindo Ela estava procurando E chegou ali Ó Uma lança granada. Então é ótimo pra você combinar Ali A carnívora Ela está vulnerável agora Porque ela acabou de se alimentar De um dos nossos Essa também Oba O problema da carnívora É esse aí Se ela te pegar Por trás Ela te come Ficou esquisito isso, viu? É, meu Mas é, né? Olha eu tirando Aquilo ali é o drone nosso Oh, meu Deus Eu estou distraído Olha lá A carnívora matando outro nosso A gente tem que matar a carnívora aí Conseguimos Vamos focar nela Ah, olha Ela morde E aí Conforme for Tipo, acho que depois de algumas mordidas Ela já consegue te engolir Ou então se ela te pega por trás Ela já te engole de uma vez Ela joga essa gosma aí também Olha É muito complicado Ah, ganhamos, ó Por eles terem me reanimado Eu também ganhei um pontinho Então vocês já conheceram aí Um pouquinho sobre o soldado E a gente já vai pro próximo vídeo aí Você vai ter agora a opção De clicar no próximo vídeo Escolhendo plantas ou zumbis Você escolhe E os próximos são Se eu não me engano Cientista Cientista zumbi Ou engenheiro Engenheiro zumbi Ou então Ah, meu Deus É cacto da planta Não Disparevilha Disparevilha? Acho que é disparavilha Bom Tem aqui no finalzinho Você confere aí E vê Qual que você vai querer Tá bom? Ah, não Antes de De a gente te dar essa opção Vou mostrar pra vocês aqui O pacote do zumbão Fica ativo Somente os zumbis podem usar Esse pacote de inversões Antes do doutor zumbão Ele contém nove itens E possui grandes chances De dar uma figurinha de personagem Melhoria de arma E pelo menos O item super raro Esse que eu vou comprar E eu explico dos outros Dão uma lidinha nos outros Aí nos próximos vídeos Pra gente economizar tempo Porque senão não vai dar tempo Lá próxima rodada Em quatro segundos Aí Beleza Abriu Vamos ver se tá tempo de mostrar Oba 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 Melhoria de arma ali Ó Aqui figurinha de personagem Achando todas A gente desbloqueou o personagem Aqui ó E aí Não deu pra ver Fica pro próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau